Um começo do campeonato muito bom, com um quinto e um terceiro lugar. Hoje a gente teve um pouco de má sorte com a entrada do Safety Car. Daria para ter feito um segundo ou um primeiro lugar. A gente tinha pace, tinha ritmo para conseguir vencer. Porém, eu estou satisfeito com o meu progresso dentro da equipe, com o ritmo do carro. Eu acho que a gente vai conseguir brigar por vitórias em várias outras corridas e quem sabe pelo título. Uma corrida com muito ímpeto contra o De Vries. Sim, eu fiz uma ultrapassagem para liderar a prova com o Attack Mode, do jeito que tinha que fazer. Eu vi a brecha, tentei fazer a ultrapassagem, tive que fazer naquela hora. Usei a energia e fiz a ultrapassagem. O De Vries quis ficar brigando até na curva 19, mas faz parte. Acabei fazendo a ultrapassagem e foi muito importante para o prosseguimento da corrida daquele ponto em diante. E em que etapa estás de aprender, de conhecer mais o carro? Ah, eu preciso aprender muito ainda. Tem bastante coisa para melhorar e para aprender, mas eu estou no caminho que eu acho que ainda tem performance para conseguir tirar do carro. E em México? México é uma pista completamente diferente daqui, de Riad. É uma pista que é muito... é no autódromo, então ela é muito mais... o consumo de energia é muito mais crítico. Temperatura de pneu, de bateria. Então a gente vai ter um outro desafio, mas eu acho que vai ser melhor ainda para o nosso carro. Ah, um dia... daqueles fins de semana e dias que nos definem, que nos tornam mais fortes ou não. Mas este aqui, claramente, tem que ser com essa mentalidade, nos tornar mais fortes, de melhorarmos. Vários erros coletivos, várias decisões erradas, vários problemas com o carro que não deixaram de todo confortável. e na zona que eu normalmente estou, que é o ataque e ofensivo. Infelizmente, com tudo isto, teve que ser um fim de semana praticamente todo à defensiva e a tentar atarrumar contra a maré completamente. Por isso, o fim de semana é muito complicado. Não quero deixar de mostrar que estou cheio de fome e motivado para ir à guerra, porque eu não estou aqui para ser mais um, não estou aqui para ser um número. Não é a maneira que estou na vida, nem nas corridas. E agradecer o apoio enorme de toda a gente, mesmo quando as coisas correm mal, porque é aí que se vê quem é que realmente apoia. Por isso, muito obrigado a todos os que têm apoiado. E prometo que vamos trabalhar e melhorar para vingar este fim de semana. Sim, tanto analisar, tanto da imparar e crescer em esta máquina, em este campeonato que é muito novo para mim. Então, foi um fim de semana muito difícil, talvez um dos mais difíceis da minha carreira, mas eu me imagino que chegar aqui em uma categoria nova, com piloto muito forte e com muita experiência. Então, devemos tentar estudar muito essa próxima semana e de voltar mais fortes e de ser melhores na próxima gara. Foi uma corrida bem. Nós tivemos uma boa luta, foi uma corrida divertida. Infelizmente, o carro de segurança, no final, derrotou a chance de voltar um pouco mais. Eu tive uma corrida luta de ataque para o final. Também um empolgador de segurança. O carro de segurança não me ajudou. Mas é um fim de semana forte. Eu tivemos alguns pontos ontem, alguns pontos ontem, alguns bons pontos ontem hoje. É por isso que precisamos continuar fazendo toda a temporada, e tentar fazer pontos em cada corrida. E, sim, espero que nós possamos ter um melhor tempo em Mexico, para que possamos lutar um pouco mais em frente. Sim, sim, um bom dia, um bom dia para nós. Foi uma corrida difícil. Um monte de gestão de energia hoje. Mas nós conseguimos e terminamos o top. E estou feliz que tivemos uma corrida no início da temporada. Então, vamos fazer. Você tem a chance, hein, na Fórmula 1? Sim, acho que o carro, a equipe, está fazendo um bom trabalho. E, sim, hoje eu fiz menos erros do que ontem. Não foi um bom dia para mim, mas estamos conseguindo eles. E ter dois de vocês no mesmo pódio, é incrível. É incrível. É incrível. E 1-3. Aí você está. É incrível. É incrível, hein? Os dois no pódio hoje. Sim, um bom resultado para a equipe. 25 pontos. Ah, desculpa. 35 pontos. 40 pontos. 40 pontos. Então, 40 pontos hoje. É um resultado incrível. É só o começo da temporada. E nós sabemos que precisamos começar a escolar do começo se lutar contra o título. E nós conseguimos começar melhor. Então, felicidades para Edo, para a equipe. A equipe é muito longo e eu espero que seja o último tempo que vamos ao pódio juntos. E agora vamos para o México, não? Agora vamos para o México. Tem algo espanhol, não? Para o México. Claro, claro. Mas nós somos dois especialistas do México. Sim, como não. Eu... 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 Eu ganhei quatro carreiras até agora. E... Sempre muito, muito especial porque é o carinho dos fãs. México é o seu especial. O Podio do México sempre está em minha memória. Eu vou... Eu vou lutar com mais força uma vitória a mais que só. Obrigado, Igor. Feliz, é isso, hein? Obrigado. No final da semana, principalmente, hoje, a gente tinha muito potencial. Qualifying, a gente poderia ter qualificado em nono. É... Se eu não tivesse pego o Verley no meio da minha volta. Me atrapalhou. É... Então, teria sido um resultado excelente, né? Ficar uma posição dos grupos, né? Que era o grande objetivo. É... Bom. Não aconteceu, eu fiz uma volta que foi suficiente para décimo terceiro. mas tomei uma penalização porque acabei bloqueando o Boemi no início do qualifier, numa volta que não era nem boa pra ele e nem pra mim, mas enfim, tomei uma punição. Eu não vi ele vindo, não fui avisado no rádio também. Então, de décimo terceiro eu tomei a punição pra décimo nono. Então, depois, largando dali, é muito difícil ir pra frente, brigas e tal, muito complicado escalar o grid, certo? Então, hoje o máximo que a gente conseguiu foi, acho que décimo oitavo que eu terminei, algo do tipo, então não é o resultado que a gente quer. Acredito que a gente tinha muito mais potencial, vamos tentar explorar todo esse potencial no México.